Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Breno Azevedo, sou engenheiro civil especialista em estruturas de concreto armado e fundações. Estamos dando continuidade à elaboração das nossas planilhas para cálculo e verificação da resistência máxima de vigas de concreto armado. Nesse vídeo, iremos elaborar a planilha para a verificação da resistência máxima de vigas de concreto armado, conhecendo sua geometria, materiais e a área de aço existente. Então vamos lá pessoal, mãos à obra, vamos para a nossa planilha. Então pessoal, só retomando, a planilha anterior foi elaborada com o objetivo de verificar a máxima resistência da seção da viga, para isso calculando uma área de aço equivalente e nessa planilha iremos verificar a máxima resistência da seção, sabendo a área de aço já existente. Então vamos lá, vamos elaborar a nossa planilha. Então pessoal, já estamos aqui no Excel, vamos elaborar a nossa segunda planilha e vamos aproveitar aqui a estrutura da nossa primeira. Vamos copiar aqui a aba, podemos até manter aqui o nosso título da planilha, a estrutura de geometria nós aproveitamos, porque nós vamos precisar da altura útil e da largura. Aqui a aba de materiais também podemos aproveitar, porque vamos precisar do FCK do concreto e seu FCD, do FYK e do FYD. Anteriormente nós calculamos uma área de aço equivalente, agora nessa planilha a área de aço será um dado de entrada. Então vamos trazer aqui para cima a informação da área de aço, vamos apagar aqui sua célula e vamos pintar aqui ela de azul, já que combinamos que todas as células com dados de entrada nós teremos ela pintada de azul. Aqui pessoal, a posição da linha neutra anteriormente, nós calculamos o momento máximo baseado no limite da posição da linha neutra para observar as condições de ductilidade da viga. Nessa planilha nós vamos manter essa informação, já que nós precisamos, para avaliar o domínio a qual a viga está dimensionada, vamos calcular o X, é uma informação calculada nessa planilha, a posição da linha neutra, e vamos também calcular a posição da linha neutra no limite entre o domínio 2 e 3, para que assim a gente possa definir em qual domínio está sendo calculada a nossa viga. Então, o nosso X, vamos logo inserir aqui a nossa fórmula, o nosso X depende de FYD, depende da área de aço, depende do FCD do concreto e depende da largura. Então, se você retornar lá no nosso equacionamento e na nossa aula que nós falamos sobre a verificação, fizemos o cálculo passo a passo manual, vocês vão ver que o X é igual ao FYD multiplicado pela área de aço, dividido por 0,68 vezes o FCD, o FCD aqui nós estamos trabalhando com ele em megapascal, vamos transformar a quilômetro centímetro quadrado, então dividimos por 10 vezes a largura, tudo em centímetro. Então, nessa equação nós obtemos a posição da linha neutra, vamos colocar aqui uma área de aço qualquer, por exemplo, 2 centímetros quadrados e aqui ele já calculou a posição da nossa linha neutra. E vamos calcular também a posição da linha neutra no limite entre os domínios 2 e 3, que vale, como nós já sabemos, baseado nas nossas aulas anteriores, 0,259 vezes D, vezes a altura útil. E o X limite, que já estava calculado desde a outra planilha, vale 0,45 vezes D, vezes a altura útil. Aqui, pessoal, vamos encontrar o nosso domínio de deformação, é uma informação importante, conhecer domínio de deformação. Vamos afastar um pouquinho aqui essa informação do momento máximo. E aqui, pessoal, nós podemos utilizar a função SE, é uma função condicional. Nós sabemos que se a posição da linha neutra estiver antes do limite entre o domínio de deformação 2 e 3, a nossa VIG estará no domínio de deformação 2. Se tiver ultrapassado o limite do domínio de deformação 2 e 3, e estiver antes do X limite, que é a profundidade da linha neutra no limite para garantir a ductilidade da VIGA, nós teremos a nossa VIGA dimensionada no domínio de deformação 3. Então, podemos utilizar aqui a função SE, e podemos dizer, se o X, a profundidade da nossa linha neutra, for menor que X, 2, 3, a profundidade da linha neutra no limite do domínio 2 e 3, nós vamos retornar à informação 2, ou seja, está dimensionada no domínio de informação 2. Se for falso, nós vamos inserir outra equação SE. Vamos dizer, se a profundidade da linha neutra for inferior ao X limite, vamos retornar à informação que está no domínio de deformação 3. E se for superior a isso, vamos configurar aqui para apresentar uma mensagem de erro. Assim, o usuário vai estar recalculando a sua VIGA para evitar de estar dimensionando ou de estar verificando uma VIGA que foi dimensionada acima do limite de ductilidade ou mesmo no domínio de deformação 4, estando assim a VIGA super armada e perigosa de ser utilizada, já que sua ruptura é frágil. Então, pessoal, essa VIGA que está com essas informações a priori está no domínio de deformação 2, ok? E, por fim, vamos calcular aqui o máximo momento resistente, que ele depende de FYD a S, altura útil e profundidade da linha neutra. Então, o nosso máximo momento resistente será igual a FYD multiplicado pela área de aço, o A S, multiplicado pelo braço de alavanca que é composto pela altura útil, menos 0,4X, 0,4 da linha neutra. O nosso MD aqui está calculado para retornar em quilonewtons centímetros. Se eu quiser essa informação em quilonewtons metros, eu posso simplesmente dividir por 100. E se quiser encontrar o nosso momento característico em quilonewtons metro, eu vou dividir o momento fletor de cálculo por 1,4, que é o nosso coeficiente de ponderação. Assim, nós teremos o momento fletor característico. E aí, pessoal, nossa planilha está pronta para que nós verifiquemos o momento máximo resistente da viga, conhecendo suas informações de geometria, seus materiais e a sua área de aço. E no próximo vídeo, nós vamos realizar a validação dessa planilha. Se vocês tiverem alguma dúvida ou sugestão, eu estou à disposição no meu canal do Instagram, engibrenoazevedo, ou no meu e-mail, breno.azevedo.com ou mesmo você pode deixar os comentários aqui no vídeo, que o mais rápido possível eu estarei retornando. Obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo.